Quem vai sair, vai embora Vai Martinelli O lado de direito foi pouco utilizado Martinelli Bom final Neymar Beleza de bola, Martinelli Lodi pediu Martinelli Tem cruzamento pro Gabriel Jesus Já as pôs de cabeça Faltaram Bola longa com Martinelli Porque quando a seleção não vai bem Em algum momento você tem que Vai lá Luiz E lá vem Martinelli, dá um tapa na frente Passa na boa Gabriel Jesus espera o cruzamento Martinelli encara a marcação dupla Entrou querendo o jogo Martinelli Quem sabe pra botar um gás na seleção brasileira No fim do jogo Daqui a pouquinho tem troca de passes Neymar capricha no cruzamento Olha o gol Gol E essa cabeçada no gol do Marquinhos Martinelli Briga com Três peruanos Dá um bicão pra trás Perigosíssimo hein Martinelli Marquinhos voltou do gol E aí E aí